Vamos, Ricardinho! Olha lá, toca o trem aí pra nós! Valeu! Olha aqui as imagens enviadas aqui pelo nosso amigo Rodrigo, pessoal da originação lá de Marabá. A boiada nova que eu tô vendo aí na tela aí, suplementada em regime de pasto, viu? 21 arrobas e meia. Fazenda Santo Antônio tá na tela, Rodrigo. É isso aí, é uma homenagem, Mauro, essa boiada aí que a gente tá passando hoje do nosso fornecedor, o Elvésio José Bueno. Ele é filho do saudoso Braz Bueno, fazenda Santo Antônio de Curianópolis. Fazendaço, Mauro! Uma hora eu vou mandar as imagens da fazenda pra você. É uma das melhores fazendas de pecuária do sul do Pará. Então fica nosso abraço aí, a boiadão que ele mandou pra gente. Isso aí é só um exemplar, ele matou esses dias várias boiadas com a gente e essa boiadona aí de 21 arrobas e meia de média. Fica o nosso grande abraço e o agradecimento pela parceria aí pro Elvésio, viu? Grande Elvésio José Bueno, filho do saudoso Brás Bueno, pecuarista famoso da região sul paraense, da região de Curianópolis, Fazenda Santo Antônio. O filho aí, ó, dando continuidade ao sonho, né? O legado do pai, que é produzir alimento de qualidade pra população. Parabéns! Um grande abraço a todos de lá. Mais algum recado pra fazendeirada paraense brasileira? Vamos encerrar o programa juntos hoje, meu amigo Rodrigo Fagundes. Vai lá! É só deixar um convite para os produtores que tiverem interesse de se regularizar de forma ambiental. Ótimo! Nós temos um escritório verde aqui na unidade nossa, nós temos uma equipe preparada para atender os produtores e dar a melhor orientação para que as pessoas possam se regularizar de forma ambiental. e fica o convite também para tomar um café com a gente aqui, Mauro. Maravilha! Ó, são 20 escritórios verdes espalhados pelo Brasil. Um deles está em Marabá para regularizar a sua situação ambiental gratuitamente. Tá bom, pessoal? Vai lá, não perca tempo. Olha o bonde da história, olha o cavalo arriado passando na sua frente. Obrigado, Rodrigão. Forte abraço, boa quinta aí. Apareça sempre aqui no Giro. Não, não perca tempo.